E o departamento de repressão ao narcotráfico prendeu um faccionado no bairro Pedra Mole e com flagrante vários ilícitos com ele. É isso Tony Black, vem pra cá acertar ao vivo, tem informações pra gente, é esse caso, quais os detalhes é com você aqui no estúdio. Muito bom dia mais uma vez, Três Oliveira, não cansa de me dizer minha apresentadora preferida do peito, olha o detalhe é o seguinte, é realmente verdade o que você acaba de dizer aí, olha. A polícia civil do estado do Piauí, através da DENAR, efetou a prisão de um homem, ele identificado pelas iniciais GLF, GLF ou ele vira a página da vida dele ou ele vai acabar ficando preso porque ele já foi preso outras vezes, estava em liberdade condicional, ele juntamente com uma mulher, ou seja, um casal foi preso porque ele, quando foi preso, ele disse que estava morando numa casa, só que a casa está no nome da mulher que foi presa juntamente com ele, só que ele já foi preso juntamente com essa mulher uma outra vez, quer dizer, aí ele diz, não, a casa é alugada, a casa não tem nada a ver, mas a polícia não acredita, até porque ele já deveria estar, era mesmo trancafiado e não em liberdade, não soube aproveitar a liberdade, mas aí a DENAR que aqui, meu amigo, a polícia civil do estado do Piauí não vai aceitar esse tipo de abuso. Com ele, a polícia encontrou drogas, encontrou também dinheiro trocado, aí caracterizando exatamente a venda, não tem como ele escapar. E aí, para fugir da polícia, ele tentou colocar exatamente no vaso sanitário a droga e dar descarga, mas aí a droga não desceu, ele jogou pela fossa. E quem tem detalhes, quem explica melhor essa história da prisão desse casal reincidente, ele que é faccionado, é exatamente Alexandre Santos. Quem é ela? Ela é a delegada titular do DENAR. Vamos ouvir a delegada para entender melhor a história que nós acabamos de contar agora. Por favor, no ar. O DENAR que afetou a prisão de um indivíduo, o desenvolvimento de uma organização criminosa, mais especificamente com a atuação ali do bairro Pedra Mole, a prisão dele ocorreu após o cumprimento de alguns mandatos de busca na região, onde ele foi encontrado na posse de entorpecentes, tipo maconha, cocaína, crack, além de haver trechos utilizados para embalagem, condicionamento desses entorpecentes. Ressalto que esse homem já havia sido preso anteriormente por tráfico, por associação para o tráfico, juntamente com a mulher, estava solto há pouco tempo e já ficava recidindo nessa prática criminosa. Essa ação ocorre na região do bairro Pedra Mole, nos últimos dias, foi árvore de alguns crimes de violência, como homicídios, e essa ação decorre da atuação mais forte da segurança na região, visando ainda mais tranquilidade à população daquela região. Na ocasião, a gente chama também o nosso telefone para ver anúncias e a população se conta com a população para esse apoio. Se tiver informações acerca da prática do tráfico de drogas e de vírus por agente, pode entrar em contato com o nosso canal, que a gente tenta dar a resposta mais breve. Então, está aí três, está aí telespectador, exatamente a delegada Alexandra Santos, contando toda a história, aquela que nós acabamos de falar aqui, ela narrando com maestria, essa mulher que é uma guerreira, essa mulher que é uma grande delegada, claro, ela não faz nada sozinha, ao lado da sua equipe. Eu quero encerrar agora hoje, já que você quebrou o protocolo, eu vou quebrar também. Francisco de Souza, venha para cá, vou encerrar com imagem de você aqui pertinho, esse vivo nosso, venha para cá, por favor. Você fica aqui, olha só, venha aqui para aqui, pertinho, o dia todo o seu hoje, o dia todo o seu hoje, está aqui o microfone, eu vou lá para trás das câmeras, segura aí. Você é o repórter, agora, e eu vou encerrando, Tracy, vou encerrar você. Diga, Tracy, você. Você, potência. Segue daí que eu fico por aqui. Aê! É repórter, barra, cinegrafista, barra, motorista e por aí vai, meu querido. Um abraço especial, você é incrível, tá aí? E é com essa frase do potência aí do nosso Francílio Souza que a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí, combinado? Obrigado. 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 Obrigado.